Professora, você disse que é dose dependente, agora eu te pergunto, quando paro de usar a toxina, por N razões, o paciente desiste por razões particulares após anos, o músculo perde o tônus, além do envelhecimento, a musculatura com processo de envelhecimento, ela diminui um pouquinho o tônus sim, mas o que acontece é o seguinte, os músculos depressores, eles ficam atuando a favor da gravidade e os músculos elevadores, eles ficam atuando contra a gravidade, e aí soma a questão da absorção óssea, soma a questão da absorção do tecido de gordura, somado também ao processo de envelhecimento da pele, onde a gente tem perda de colágeno e elastina, isso tudo vai fazendo toda a estrutura despencar. E aí o que acontece? A pele, com todas essas questões, vai tendendo a vincar mais caso o paciente não continue usando a toxina botulínica. Então o que a toxina faz? Ela é dose dependente sim, quanto maior a dose que a gente coloca, maior o halo de ação, mais potente vai ser sua paralisação. Mais importante que isso é a periodicidade com que o paciente vai ao seu consultório de acordo com a necessidade dele, então eu gosto de ensinar meu paciente a ele se autoavaliar. Então eu pego esses esquemas que tem na internet, mostrando o processo de envelhecimento, que eu acabei de explicar para você, tem vários vídeos também, mas eu gosto de falar e mostrar a imagem. Pode pegar um videozinho no YouTube e explico para ele como é que funciona o processo de envelhecimento. Lá no consultório, inclusive, eu tenho um crânio, o Mark, eu não sei se vocês já viram, que ele mostra as camadas de músculo, enfim, eu consigo com ele, com o meu crânio também, eu tenho outro crânio só de osso, que eu consigo mostrar para o meu paciente o processo de envelhecimento, eu vou realmente explicando, né? Minha consulta leva em média duas horas na primeira consulta. E aí eu explico para ele, olha, se você não se tratar, à medida que as rugas começam a vincar a tua pele, a pele é como se fosse um papel, você vai amassando, amassando, vai chegar um ponto que ela vai estar tão amassada que eu não vou conseguir desamassar. E aí, para desamassar, se eu conseguir, eu vou ter que levar muito tempo, eu vou ter que gastar muita energia ali e muitos recursos. Alguns casos, eu até consigo melhorar, mas eu não consigo zerar. Então, se ele começa a diminuir a força, digamos a glabela, né, que é um músculo muito forte, o paciente começa a vincar aqui, tem paciente que faz um, tem paciente que faz dois vincos. Você não faz aplicação de toxina botulínica com periodicidade. Então, o paciente começa a fazer isso, chega um ponto que já começou a vincar, daqui a pouco ele fica o tempo todo assim, daqui a pouco ele tá com vinho. Aí eu aplico a toxina botulínica, continua o vinho. Aí eu tenho que entrar com o quê? Com uma subcisão, pra tirar com aquela fibra de colágeno. Aí eu tenho que entrar com fio, eu tenho que entrar com microagulhamento, com laser, enfim, com vários recursos, de acordo com o que você tenha de conhecimento, pra melhorar essa ruga. Se ele começar a tratar, quando começar a vincar, ou ele ver que ele tem essa musculatura forte, e aí ir no seu consultório pelo menos duas vezes ao ano, essa musculatura vai se mantendo com menos força, então vai vincar menos a pele.